Música Os vereadores aprovaram 37 documentos durante a 72ª Sessão Ordinária do Ano. Ao todo foram 30 requerimentos, 3 moções e 4 atas de sessões anteriores. Seis vereadores usaram a tribuna para prestar contas do mandato. O primeiro lino bispo destacou obras de melhorias nos bairros Jardim Morumbi, Vale do Sol e Residência União, na região sul da cidade. Já a temática da fiscalização e meio ambiente fez parte da fala da vereadora Dulce Rita. A parlamentar abordou a obra de desassoreamento do córrego Buirinho, no Galo Branco. O plantio de árvores no Jardim Tapuã, além da construção de uma nova passarela no bairro Nova Detroit. O vereador Maninho 100% apontou o início do projeto Verão, a ser realizada em 10 piscinas públicas da cidade. Ele também destacou ações com a população nas feiras livres da cidade. Outro vereador a usar a tribuna foi Sérgio Camargo, que citou sua participação na campanha Dia de Doar. O projeto busca mobilizar a população na criação de uma rede de solidariedade, por meio das organizações da sociedade civil. Ainda na tribuna, o vereador doutor Elton enfatizou o trabalho de prevenção ao suicídio, realizado nas últimas semanas com alunos de medicina e policiais militares. Ele também destacou ações educativas voltadas à prática de primeiros socorros. O último inscrito, o vereador Wagner Balieiro, falou sobre a reivindicação dos moradores do residencial Tatetuba, na região leste, em relação às obras da via Cambuí. O grupo pede pela preservação da área residencial do bairro. Também durante a sessão, o vereador Zé Luiz assumiu o cargo como o primeiro suplente da vereadora Renata Paiva. Ele a substitui até março de 2020, uma vez que a vereadora pediu licença não remunerada do mandato no período entre 1º de novembro a 9 de março. A sessão contou ainda com a participação do vereador da cidade de Garatá, enfermeiro Juliano, que acompanhou os trabalhos do plenário. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.